Os caras estão achando que ele é suspeito, ainda não vão matar ele. Faz sentido, né? Eu não sei parecer suspeito quando eu tenho que parecer suspeito. Eu peguei a classe pra observar entre as paredes, eu usei uma vez e a Pudim vai e me mata, mano. Que mocíssima alma. É bom que você consegue ver todas as paredes, olha. É, eu queria ver, eu queria ver. Não, não é? Valeu, era isso.